Está pensando em comprar uma impressora multifuncional mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com as 5 melhores impressoras multifuncional custo-benefício para 2023. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada impressora. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição do vídeo. E comprando pela Amazon você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. O primeiro modelo da nossa lista é a impressora multifuncional HP Smart Tank 517. A HP Smart Tank 517 é um dos mais recentes avanços na geração de tanques de tinta, oferecendo a você a máxima liberdade na hora de imprimir. Com um design robusto e um tanque de tinta integrado, essa impressora proporciona resultados superiores, eliminando a necessidade de cartuchos e oferecendo a comodidade de impressão direta do seu celular. Uma das características notáveis do modelo é a sua conexão Wi-Fi de duas bandas, mil páginas de forma mais rápida e estável. Além disso, você pode contar com as tintas inclusas na caixa para imprimir todas essas páginas sem preocupações. Com a tecnologia de impressão jato de tinta térmico HP, ela garante resultados nítidos e vibrantes em todas as suas impressões, seja para documentos em preto e branco ou para imagens coloridas. Essa impressora oferece uma resolução de até 1200 a 1200 dpi renderizados em preto e até 4800 a 1200 dpi otimizados em cores, quando impresso a partir de um computador, além de 1200 dpi de entrada. Além das funções de impressão, a HP Smart Tank 517 também oferece recursos de digitalização, cópia e conexão wireless, tornando-a uma solução multifuncional completa para todas as suas necessidades de escritório. A conectividade da impressora é ampla e versátil, incluindo o High Speed USB 2.0, Wi-Fi e Bluetooth L. Essa variedade de opções permite que você se conecte facilmente aos seus dispositivos, seja um computador, laptop, tablet ou smartphone, proporcionando uma experiência de impressão prática e eficiente. Ela conta com mais de 1200 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 989 a R$ 1.199, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. E o próximo modelo da nossa lista é a impressora multifuncional HP Laser MFP M135. A HP Laser MFP M135 é a solução ideal para quem busca um desempenho de produtividade excepcional em uma impressora multifuncional com preço acessível, com recursos de impressão, digitalização e cópia. Essa impressora oferece resultados de alta qualidade e a conveniência de imprimir e digitalizar diretamente do seu telefone. Um dos principais destaques dela é a sua capacidade de produzir textos nítidos e gráficos definidos, com tecnologia de impressão a laser. Você pode contar com resultados precisos e de alta qualidade em todas as suas impressões. Essa impressora é capaz de suportar cargas de até 2.000 páginas por mês, oferecendo uma excelente capacidade de trabalho para ambientes com demandas médias de impressão, com uma velocidade ISO de 21 páginas por minuto. Você pode contar com uma impressão rápida e eficiente, sem comprometer a qualidade. A resolução dela é de até 1.200 a 1.200 dpi, garantindo a reprodução fiel de detalhes e cores em suas impressões, seja para documentos de texto ou para imagens gráficas. Você pode confiar em resultados nítidos e claros. A conectividade da impressora é versátil, com suporte para USB 2.0 de alta velocidade sem fio. Isso significa que você pode conectar a impressora facilmente ao seu computador ou dispositivos móveis, permitindo uma impressão e digitalização sem complicações. A HP Laser MFPM135 oferece as funções de imprimir, digitalizar e copiar diretamente do seu celular, utilizando o aplicativo HP Smart, reconhecido como o melhor aplicativo de impressão móvel da categoria. O HP Smart permite que você gerencie suas tarefas de impressão de forma fácil e intuitiva, esteja você em casa, no escritório ou em trânsito. Ela conta com mais de 1.900 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.699 a R$ 1.789, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima impressora multifuncional da nossa lista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima impressora multifuncional da nossa lista é a Epson EcoTank L3250. A Epson EcoTank L3250 é uma impressora multifuncional compacta, com um sistema inovador de tanque de tinta 3 em 1, que oferece impressão, cópia e digitalização com baixo custo por página. Esse modelo revolucionário dispensa o uso de cartuchos, proporcionando maior economia e eficiência. Com a EcoTank L3250, você pode imprimir até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas usando um kit de garrafas de tinta de reposição originais da Epson. Essa capacidade de impressão excepcional permite que você execute suas tarefas de impressão com tranquilidade, sem se preocupar em trocar cartuchos frequentemente. A tecnologia Micro Piezo Hit Free da Epson é um destaque importante da EcoTank L3250. Ela garante impressões rápidas, de alta qualidade e sem aquecimento. Além disso, essa tecnologia confere confiabilidade à impressora, garantindo resultados consistentes a cada impressão. A EcoTank L3250 foi projetada para oferecer praticidade em todos os aspectos. Seus tanques de abastecimento frontal permitem um acesso fácil e uma visualização clara dos níveis de tinta. Dessa forma, você pode monitorar o consumo de tinta de forma conveniente, evitando surpresas desagradáveis durante o uso. Com o novo aplicativo intuitivo Epson Smart Panel, você pode configurar, operar e resolver problemas remotos. E, certamente, essa funcionalidade avançada torna o uso da impressora mais prático e conveniente, permitindo que você gerencie suas tarefas de impressão de qualquer lugar. Você pode conectar a impressora ao seu dispositivo através de cabo USB, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, garantindo flexibilidade na hora de imprimir, copiar ou digitalizar. Ela conta com mais de 11.800 avaliações até o momento no site da Amazon e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.199 a R$ 1.329, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo modelo que vamos apresentar para vocês é a impressora multifuncional Epson EcoTank L4260. A Epson EcoTank L4260 é uma impressora multifuncional tanque de tinta 3 em 1, compacta e eficiente, projetada para oferecer um baixo custo de impressão e alto rendimento, com um sistema 100% sem cartuchos. Essa impressora imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas usando cada kit de tintas de reposição original. Uma das principais vantagens da EcoTank L4260 é a tecnologia Hit Free da Epson, que evita altos custos de impressão e desperdício de tinta, além de garantir qualidade excepcional às impressões. Essa tecnologia confere longa vida útil e alta performance ao equipamento, proporcionando resultados consistentes a cada impressão. A integração total com seu sistema inteligente é outra característica destacada da EcoTank L4260. Com suporte nativo para Apple AirPrint, Mopri e Google Chromebook, você pode imprimir diretamente de dispositivos inteligentes, como smartphones e tablets. Além disso, a impressora oferece operação por controle de voz compatível com o Google Home e Atari Siri, facilitando ainda mais o seu dia-a-dia. Com um novo aplicativo intuitivo Smart Panel, você pode configurar, operar e resolver problemas remotamente, oferecendo maior flexibilidade e conveniência em suas tarefas de impressão. A EcoTank L4260 também oferece recursos que aumentam a sua produtividade, como a impressão frente-verso automática autoduplex, que permite a impressão em ambos os lados do papel sem a necessidade de intervenção manual. Essa função economiza tempo e recursos, garantindo eficiência em suas tarefas de impressão. Ela conta com mais de 2.400 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.899 a R$ 1.999, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. A próxima e última impressora multifuncional da nossa lista é a HP Adventa de 2774. A HP Adventa de 2774 é uma impressora multifuncional que combina tudo o que é essencial com recursos fáceis de usar. Com ela, você pode imprimir, digitalizar e copiar documentos do dia a dia, desfrutando de uma conexão sem fio livre de preocupações. A HP Adventa de 2774 oferece cartuchos de tinta originais HP, proporcionando texto nítido e gráficos brilhantes em todos os seus documentos e fotos diários. Você pode contar com resultados de alta qualidade, seja para imprimir relatórios importantes ou capturar memórias especiais em fotografias. A conectividade da impressora é versátil, permitindo que você se conecte via Bluetooth e comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir do seu smartphone ou tablet. Essa funcionalidade simplifica o processo de impressão e oferece conveniência adicional. A tecnologia de impressão da HP Adventa de 2774 é a HP Thermal Inkjet, garantindo resultados precisos e confiáveis em todas as suas impressões. Você pode confiar em uma qualidade de impressão excelente, seja para documentos de texto ou para imagens coloridas. Além da função de impressão, a impressora também oferece recursos de cópia e digitalização. Com ela você pode realizar tarefas facilmente e obter muito de um único dispositivo. A impressora também é equipada com um high-speed USB 2.0 para conectividade direta com o seu computador, garantindo uma transferência rápida e confiável de dados. Ela conta com mais de 12 mil avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 389 a R$ 499, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual das impressoras multifuncional mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.